Abertura E a nula, a vir a dor Tu dizes sempre ok, ok, ok Quando falamos de amor Se às vezes não concordo Com a tua forma de ser O problema eu contoro Só para não te perder Se há pontos que discordamos E são mais de mil e um Assim como não falhamos Que é o nosso ponto comum Não tenho certeza Se é sincero, por favor Tu dizes sempre ok, ok, ok Quando falamos de amor Dá-me alegria E é nula a minha dor Tu dizes sempre ok, ok, ok Quando falamos de amor Se às vezes não concordo Com a tua forma de ser O problema é o contorno Só para não te perder Se há pontos que discordamos E são mais de mil e um Assim como não falhamos Que é o nosso ponto comum Não tenho certeza Se é sincero, por favor Tu dizes sempre ok, ok, ok Quando falamos de amor Dá-me alegria E é nula a minha dor Tu dizes sempre ok, ok, ok Quando falamos de amor Ok, 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 ok Quando falamos de amor Amém.